Olá pessoal hoje eu vou dar comida os animais com vontade esse coxo tão cheio até a tampa os animais estão se aproximando aqui já ó quero mostrar a vocês todo dia que eu coloco né não sobra e hoje eu quero ver se não vai sobrar não é possível olha olha como é mais antes né chegando aqui ó estão chegando estão de barriga mais ou menos vazia né eu quero ver se os animais não vou encher a barriga hoje é o carreirão aí você me pergunta mas por que Diego você tá dando tanta comida hoje é porque pessoal nós temos uma palma forrageira aqui e ela tava começando a passar né é a perder então para para não perder o que aconteceu passou logo ela todinha e vai colocar no curso colocou no curso e um capim também capim aqui a gente estamos cortando tudinho né para os animais aproveitar o período tá chovendo para aquele lote novamente né com força então hoje eu quero ver se os animais aqui vão comer tudo que eu coloquei no curso você pode ver o curso tá praticamente tudo cheio tá vendo o capim tá em cima e a palma tá embaixo ó a quantidade de capim repara na barriga dos animais né o antes aqui é o os animais só os animais de barriga vazia e depois eu vou mostrar a vocês animais de barriga cheia olha aqui tem 161 uma matriz né matriz que eu falo tem umas morregas grandes todo mundo aqui desse rebanho para escudo aqui ó mas ganha mais uma matriz perceba que já começaram né hoje a tomar um banho então com a pelagem mais ou menos assim feio porque porque tá com a terra né aí morreu pouco não deu aquela chuva para escorrer então acabou não lavando então elas estão com a pelada toda roupiada mas é terra e água né que molharam é a velocidade tá comendo então depois eu volto com vocês aqui umas meia hora eu volto com vocês novamente para estar mostrando o resultado ó o apreensão tem ainda tem oro cheio até a batalha erra' time e Música Música